Vamos resolver a questão 4.2 do livro do Seaboard. O livro dá essa equação de transferência, função de transferência, e na letra A ele pergunta qual é o ganho. Como a função de transferência tem esse formato aqui, o ganho é o que está em cima, o K. Então, nesse caso, o ganho é o 5. Na letra B, ele pergunta qual é a constante de tempo, que é o tau. Então, nesse caso, o tau é 10. Na letra C, ele dá essa função de transferência para U de S, e pergunta qual vai ser o valor da saída, ou seja, de Y ou de T, quando T tender ao infinito. Então, com essa saída, a gente vem nessa equação aqui e consegue constatar que o Y de S é igual a U de S vezes G de S. Então, está aqui. G de S vezes U de S, que resulta nessa função aqui. Essa função aqui está em Laplace, então a gente tem que aplicar a antitransformada, que vai dar essa função aqui. que quando a gente faz o T tendendo ao infinito, esse E dá 1, dá 0 aqui, o E fica igual a 0, o 1 vezes 10, então o resultado é 10. A letra D, o livro pergunta para a mesma função de transferência U de S usado na letra anterior. Qual é o valor de saída quando o T for 10? Então, a gente pega essa equação aqui que foi achada na letra anterior, faz o T igual a 10, e ele também pergunta o que essa saída expressa da fração do novo estado permanente. Então, essa saída representa 63,2% do valor final do estado permanente. Na letra E, ele pergunta, ele diz que o S é igual a essa função aqui, e pergunta, qual o valor de Y de T com T tendendo ao infinito? Então, a gente novamente faz o GS vezes o S e usa o teorema do valor final, que diz que o limite de Y de T com T tendendo ao infinito vai ser igual ao limite de S e Y de S com S tendendo ao infinito. Assim, a gente não precisa fazer antes transformado e voltar. Pode usar direto essa função aqui. Então, quando a gente aplica esse limite nessa equação aqui, o valor é zero. Na letra F, ele diz que U de T minúsculo é o impulso unitário em T igual a zero, e pergunta como é que vai ficar o valor final de Y de T, quando T tende ao infinito. Então, a transformada do pulso unitário é 1, a gente vem aqui novamente e faz G de S vezes U de S e pelo teorema do valor final, novamente, quando a gente bota o limite de S tendendo a zero de S, Y de S aqui, isso zera. Então, o valor de Y de T com T tendendo ao infinito é zero. já na G, ele diz que U de T é essa função, 2 seno de 3T, a gente transforma para Laplace, que dá essa função aqui, 6 sobre S ao quadrado mais 9, faz vezes U de S, que resulta nessa equação aqui. para voltar, a gente tem que fazer fração parcial, abrir em frações parciais e o resultado é esse aqui, 0,33 ena menos 0,1T menos 0,33 cosseno de 3T mais 0,011 seno de 3T. Como essa equação aqui é senoidal e quando a gente faz o limite, ela não existe, então não tem como saber como ela vai se comportar quando o T tende ao infinito.